De olhos bem abertos Percorro a paisagem E guardo o que vejo Para sempre Numa clara imagem Na EDP, cuidar do meio ambiente, proteger as espécies em extinção e melhorar a qualidade de vida das pessoas faz parte da nossa missão. Quando projetamos uma barragem, projetamos um futuro melhor. EDP. Sinta a nossa energia.